Cuidado com a sua conta de Facebook. Novo malware Android quer roubá-la. Ataque para roubo de credenciais ocorre em mais de 70 países, incluindo o Brasil, e mais de 300 mil dispositivos foram infectados. Lembrando que, se você estiver lá no nosso canal do Telegram, você vai ter acesso a este conteúdo aqui inteirinho, esses slides e também o link de cada matéria que eu menciono aqui dentro. Tá bom? Vou clicar aqui para abrir, para dar uma olhada junto com você. O que acontece? Esse malware se disfarçava de aplicativos de leitura e educação. Então, geralmente é assim. Aplicativos que parecem ser inofensivos, que trazem algum benefício ao usuário, como por exemplo, aplicativo de leitura, aplicativo de medição, contagem de calorias, aplicativo de rastreio de pacotes no AliExpress, é algo útil para você. E é gratuito, óbvio. Ele oferece um recurso gratuito para você. E aí, eles vão tentar convencer você a informar dados para roubar a sua conta, para roubar suas credenciais. Nesse caso aqui, foi com o Facebook. Quem descobriu isso aqui foi a empresa de cibersegurança, Zimperium, onde ela constatou que essa campanha infectou pelo menos 300 mil dispositivos em 71 países. O foco principal era no Vietnã, mas o Brasil também estava incluso aqui. E como é que aconteceu aí esse ataque? O objetivo do malware era coletar as credenciais do Facebook. Então, o aplicativo abria, e para você obter os recursos legais desse aplicativo gratuitos, eles pediam a sua conta no Facebook. E-mail, e-mail, senha, o ID da conta, nome de usuário, dispositivo, e uma série de dados que você associou a essa conta no Facebook. Como é que funcionava? O aplicativo abria, e a pessoa ia lá, entrava, e não fazem ideia disso. Então, elas acham normal, absolutamente normal, qualquer aplicativo sair pedindo dados de conta, Ah, tudo bem, todo mundo pede, né? O Google pede, o Facebook pede, por que não? Vai fazer algum mal para mim, né? Aí ela vai lá e insere as credenciais neste aplicativo. Só que esse aplicativo, ele usa um recurso do Android chamado WebView, que permite abrir páginas ao web dentro de aplicativos. Só que este recurso WebView, ele não é tão seguro quanto o navegador em si. Então, assim que o usuário, ele abre o aplicativo, abre uma página web, utilizando o recurso WebView, e este malware, ele explora uma implementação ruim deste recurso WebView para injetar JavaScript malicioso, extraindo, então, as entradas que você digitou lá na página. Então, é uma página, assim, verdadeira do Facebook. É a página do Facebook mesmo, verdadeira. Porém, explorando este recurso WebView, ele consegue extrair todas as informações que você digitou ali na entrada da página, ou seja, login e senha. Utilizando o método, esse método aqui, eles dão uma explicação técnica de como funciona, né? Além disso, o malware usa bibliotecas nativas do Android para ocultar seu código malicioso de software de segurança e ferramenta de análise. Ou seja, antivírus foi inútil. O antivírus não conseguiu barrar este malware. O antivírus simplesmente não conseguiu descobrir que isso aqui era um malware. Então, mesmo as pessoas que tinham lá, porventura, que pagavam lá mensalmente por um antivírus para o smartphone, não valeu de porcaria nenhuma. Esse malware foi lá e conseguiu coletar esses dados, conseguiu burlar esse antivírus, essa ferramenta aí de análise, que porventura estivesse instalada no smartphone, e conseguiu lá roubar a conta dessas vítimas. 300 mil vítimas em 71 países. Tudo de vermelho aqui, incluindo o Brasil.